Aqui são Medir e Pouco e Carolzinha quer comunicar. Eu não sei, gente, ter vida boa de só passear e dormir. Eu me confundo toda. Estou aqui esperando meu carregador portátil carregar e meu celular tá com 16% e eu preciso sair. Mas eu começo esse vlog de fato com uma dica. Na verdade, eu já tirei a manhã mesmo pra ficar de pernas pro ar, porque a velha aqui tá pastando de dor. Se você não é acostumado a ter uma rotina de andar, por favor, faça um preparatório físico antes de ir pra uma viagem turística. Porque senão você vai penar. E começamos o vlog do terceiro dia em Lisboa assim. Gente, o Mon Rostel fica bem no centro turístico, aqui no Arco. E ele tá umas 3, 4 ruas no máximo pra cima daqui da Rua do Arco, que é a Rua Augusta. Ali nós vemos o mar. É uma ótima localização. Nessas viagens, a gente realmente se desprende de muitas coisas da nossa cultura. A gente começa a ver que a gente é leigo, que a gente é tapado. Aí você pode pensar, nossa, ficar num hostel com várias pessoas diferentes do mundo inteiro. É, você tem que ser um pouco de boa. Mas você aprende a ser. Quando você vê a economia, que é ficar num hostel. Gente, tem hostel que você chega a achar por 10 euros. 10 euros. 10 euros é tipo uma refeição. E você ter um lugar pra ficar, nossa, é muito econômico. E outra, eu acredito que assim, quando você sai pra uma viagem pra turistar, você tem que estar disponível a realmente se libertar, a conhecer novas possibilidades de vida. Gente, aqui tem um cartãozinho, que você tem que ter ele pra poder andar de metrô. E tem uma opção que chama turista. Você paga 6,40 euros. Aí eu vou ver lá na máquina agora junto com vocês. E você anda o dia inteiro de vários transportes públicos deles aqui. Desculpa, com esse valor diário. É muito bom. E, gente, sinceramente, os transportes públicos aqui é tão bom, mas tão bom, que não compensa ficar pagando Uber na Europa. Acredito que, acredito ou não, tá? A minha estimativa pra valores pra vocês sobreviver diariamente aqui, pra fazer os passeios, tirando os valores do museu, tá? Pra comer e pra... E tirando o valor da hospedagem. Pra comer e pra andar, tipo, de uma ponta a outra, é os 6,40 euros de transporte. E pra comer, uma estimativa por dia, depende. Eu, geralmente, tô tomando um café da manhã e almoçando. E eu comprei algumas guloseimas pra ir comendo durante o dia. Então, tipo, eu tô colocando um valor de 15 euros por dia. Então, se você juntar o valor do transporte mais o valor pra comer, 20 euros, 25 euros no máximo, você passa super bem aqui. Pra conseguir passear e pra conseguir se alimentar, tá? Boa tarde. Falou a minha língua? Sim. Sim? É português? Ah, sim. Ah, tá. Ah, eu realmente vim. Estou planejando essa viagem, como outras, pra me aventurar. Não tenho luxo. Então, assim, realmente eu vou mostrar o custo-benefício pra vocês. Não dá pra ir em todos os museus, todos os passeios, porque tudo é pago, porém, o que eu falo, não deixe de ir em todos esses pontos turísticos. Nem se for pra ir na frente, observar a obra, coloca no Google, pesquise sobre aquilo. Já vai ser uma sensação fantástica, porque é tudo uma questão de escolhas. A minha escolha, ultimamente, tem sido conhecer mais e usar do custo-benefício pra fazer com que isso seja mais possível, ao invés de ficar tendo luxo. Então, eu ando pra caramba, pé, eu uso o transporte público, não entro em todos os lugares que eu tô indo, pago pra entrar em todos os museus. Por quê? Porque eu tenho outras prioridades, como viajar mais vezes, como ir em mais lugares, ter mais acesso a lugares diferentes. Então, tudo vai de você colocar o que você quer. Não é impossível. O impossível é não ter prioridades. É você não saber, você querer agarrar tudo, agarrar o mundo, e muitas vezes você deixa de viver por causa disso. Então, eu acho que isso é uma dica bem importante. Sozinha na cabine do teleférico. Realmente, essa viagem vai chamar a aventura. Preste bem atenção, porque burrice a gente não pode cometer assim. Você pega o teleférico, vai pro outro lado e você desce, tá? Por favor. Eu simplesmente voltei. E o aquário é no outro lado. E agora eu vou ter que ir andando. Quem mandou? Quem mandou ser sedentária? Ai, tô sentadinha aqui, vou voltar aqui mesmo. Ou não perguntar, bicho preguiça. É assim mesmo. Pra que se preocupar com dinheiro pra pagar entradas? Você tem tantos lugares incríveis como esse. Uma simples praça de alimentação, gente. E olha que vista. E olha que vista. E olha que vista. ? E olha que vista. .